Como a primeira vez Vai devirar de amor Sentir o meu valor Vai me pertencer Sou farsa do que for Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando feito amor Quero teu amor Minha alma viajante Coração independente Por você Estou a fim dos teus segredos Tirar o teu chefe Ser bem mais Do que uma mina Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tirei os teus pés Nas asas de um rio Com o teu coração Permita sentir Se luta pra mim A palme meu corpo Com o meu coração Com o meu coração Sou um pássaro de fogo E canta o teu ouvido Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Quero teu amor Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Diz pra mim Tão longe do chão Tirei os teus pés Nas asas de um rio Nas asas de um rio Nas asas de um rio Com o teu coração Permita sentir Se luta pra mim A palme meu corpo A palme meu coração E canta o paixão Só vocês A palme meu coração A palme meu coração Oh me Oh me Oh me Baby Oh yeah Oh yeah Oh Oh Vou te entregar pra mim Vou te entregar pra mim